Fala pessoal, estamos de volta aqui no sítio Ebenezer, depois de meia hora da cidade para a zona rural porque de lá da nossa casa até aqui o sítio Ebenezer é meia hora estamos juntos e misturados, voltamos aí, valeu pessoal para nós explicar para vocês a maneira correta de vocês aqui fazer uma plantação no seu sítio, na sua chaga ou na sua fazenda de Aimpim, beleza pessoal? venha comigo, vou ensinar vocês a maneira correta, o modo correto de plantar porque tem o tamanho aqui de você fazer o tamanho dessa raiz e tem também, vocês observar bem direitinho aqui aonde é que está o olho dessa raiz aqui, aonde vai brotar as folhas para poder nascer aqui, esse Aimpim aqui, beleza pessoal? aqui já foi de uma colheita, lembrando que depois de uma roça que você planta você faz a colheita e a própria roça que você colheu você vai usar para plantar de novo aqui, beleza pessoal? venha comigo, vou ensinar a maneira correta aqui, estamos juntos e misturados, valeu? você vai chegar aqui pessoal, mais ou menos aqui um palmo vou chegar mais perto de você aqui, mais ou menos um palmo seu aqui aqui ó, ok? mais ou menos um palmo aqui, você vai chegar e vai ó dá uma, duas e três, quebrou vou ensinar correto aqui para você aqui ó se essa raiz aqui que você vai plantar, ok? vou explicar para vocês com detalhe para não haver dúvida nenhuma aí, beleza? porque o nosso canal aqui, eu ensino e aprendo também com vocês aqui todos nós aqui somos aprendiz, beleza? então hoje aqui o nosso vídeo aqui é na prática e na teoria então venha comigo, o celular não ajuda mais porque o celular é um pouco a resolução da câmera mas aí, estamos juntos aí, olha só você vai medir aqui, lógico que você não vai medir toda a raiz que você cortar você não vai estar medindo, mais ou menos um palmo beleza? você pode aí, corta com sua fecheira ou com seu facão como eu cortei aqui quando você cortar, você vai analisar aqui ó tá vendo? vou chegar um pouco a câmera, você vai analisar aqui colocar o dedo e vai ver que logo nessa parte aqui tem um leite tá vendo? ou seja, essa raiz aqui que eu vou plantar, ela está viva, tá vendo? ó, vou ver ó tem um leite aqui, beleza? então está viva aqui o segundo passo pessoal na verdade o primeiro passo é você cortar aqui mais ou menos um metro o segundo passo é você ver que a raiz, ela está viva, ela está com leite certo? e o terceiro passo aqui pessoal é você analisar aonde está o olho nós chamamos de olho porque aonde vai brotar, beleza? eu vou estar mostrando para vocês aqui que aqui já tem um aqui que está brotando vou mostrar para vocês aqui é na prática e na teoria, beleza pessoal? então aqui, vocês vão analisar isso aqui e vai ver isso aqui ó tá vendo aqui? aqui é o olho, tá dando para ver aí? beleza? nos comentários aí você comenta aí tá vendo aqui? aqui é o olho é aonde vai brotar, tá vendo? tem essa parte aqui tem essa parte maiorzinha aqui vocês estão vendo e tem essa parte de cima aqui então é aonde vai brotar aqui né? os caules, a raiz aonde vai brotar aqui entendeu pessoal? então aqui nós estamos aqui explicando para vocês direitinho, valeu? para não ter nenhuma dúvida, beleza? vou mostrar outro aqui para vocês que já estão nascendo aqui e vocês vão estar mais na situação aqui ó essa daqui aqui tá vendo aqui? chega um pouco a câmera tá vendo? já está brotando certo? ó, outro lado aqui brotando tá vendo? aqui está sem nada aqui está brotando e cá também está brotando beleza pessoal? então fique ligado aí quando você cortar uma dessas aqui exemplo assim ó aqui ó quando você cortar vou explicar outra que você vê assim não plante tá vendo? está seca não tem leite nenhum está seca ó não presta tá vendo pessoal? não presta não plante porque vai ser trabalho perdido ok? mas se você pegar dessa maneira como eu expliquei para você aqui vai estar tudo legal então você chega aqui já cortei uma vou cortar outra dessa maneira aqui você não perde aqui já é uma viu? você vai fazer dessa forma ok? você pode estar selecionando aí pessoal pode estar selecionando enquanto mais você plantar as raízes grossas mais um fruto robusto você vai estar produzindo aí beleza? dessa maneira aqui pode estar fazendo explica claro que essas finas pode botar dois quando tem essas finas aqui pessoal vou explicar para vocês aí como o Fernando explicou aí quando for dessa fina aqui se você não tiver muito assim desse jeito grossa desse jeito que está aqui ok? essa fina aqui você pode cortar e você pode botar dois na mesma cova que eu vou estar explicando para vocês ali que aí vocês não perdem também beleza pessoal? está aqui essas duas aqui beleza? são as duas finas você vai chegar aqui venha mais perto aqui por favor vou ensinar aí fica um pouco do lado de lá isso aí beleza? você vai chegar aqui pessoal ó como está essa terra molhadinha ó se você fofou a terra pessoal fofou a terra pode vir aqui ó não esqueça não esqueça de colocar o lado do olho para cima ok? você chega aqui observa o lado do olho ok? desse jeito aqui ó pessoal olha ó na sua lateral aqui você planta colocando os dois olhos para cima joga a terra se tiver muito sol pessoal lembrando aqui se tiver muito sol dependendo da hora que você vai plantar você faz o seguinte você joga um pouco de terra em cima não muito um pouco de terra em cima que é para poder cobrir por causa do sol não secar aquele leite que eu falei para você anteriormente beleza pessoal? estamos explicando então você faz isso aqui se o sol estiver frio como aqui está uma época de chuva está chovendo bastante está bom você pode deixar tranquilo dá o seu espaço aqui mais ou menos de 50 centímetros aqui pessoal e ó de novo ó fofo a terra faz o mesmo processo aqui já é diferente como esse aqui é grosso aqui você vai plantar só ele ok vamos lá olhou aqui beleza colocou o olho para cima ó aqui o olho aqui coloquei aqui do lado aqui não precisa ficar abaixado com os próprios pés e ó joguinho aí está plantado dá sequência aqui ó olha como está essa terra molhadinha mostra aqui Fernanda isso devagar aí olha como está essa terra molhadinha sítio ebeneza beleza plantar mais outro aqui jogu cobriu tenha certeza que daqui pessoal mais ou menos aí a sete a oito meses a depender da sua terra se for uma terra arada melhor você vai estar colhendo fruto aí abençoado beleza a safra do nosso empim aqui a gente já acabou nós estamos assim replantando beleza e vocês veem aí pessoal como é a obra de Deus é desse jeito aqui ó mostra aqui Fernanda por favor se posiciona desse lado aqui isso olha como é olha como é o seguinte eu vou pegar um aqui para você ter noção beleza entra amigo você planta esta aqui ok como nós estamos aqui plantando ensinando a você passo a passo para ter uma produtividade na sua lavoura no seu sítio beleza você planta esse aqui você pode chamar aqui de raiz você pode chamar de muda pode chamar de uma muda também ok então vai nascer isso aqui pessoal chegue mais aqui Fernanda nesse olho onde eu expliquei para você aqui ó eu posso estar até falando demais mas eu estou explicando para vocês para que vocês possam ensinar outras pessoas também porque como eu disse anteriormente é um aprendendo com o outro não é verdade então nesse olho aqui pessoal vai nascer isso aqui olha para aqui que coisa linda certo pessoal vai nascer nisso aqui ele vai brotando um após outro um após outro chega aqui nasce esse aqui está vendo e a raiz está aqui está aqui embaixo aqui mostra aqui Fernanda eu não vou colher ele aqui para você ver aqui agora porque ele está aqui rolando um pé de machixe que nós plantamos de chuchu um pé de chuchu aqui que nós plantamos então eu não vou colher ele aqui agora mas através dessa raiz aqui que eu plantei oito meses atrás nasceu isso aqui então nós vejamos a obra de Deus a obra de Deus é maravilhosa você planta isso aqui nasce brota aqui bonitinho e nascem as raiz de aipim o fruto lindo vamos lá então está explicado pessoal se vocês gostaram do vídeo vou fazer mais uma plantação aqui para você ver para a gente terminar esse vídeo para esse vídeo não ficar muito grande vou plantar esse aqui olha como está essa terra plantou aqui nada se perde jogou aqui pessoal jogou a terra aqui caindo chuva como está chovendo aqui na nossa cidade aqui pessoal daqui a um a cinco dias mais ou menos aí já vai estar brotando uma semana uma semana e meia já vai estar brotando as folhas do aipim aí entendeu então é desse jeito estamos trabalhando aqui arduamente aqui no sítio Ebenezer para produzir um fruto de qualidade perdão para nossas mesas para a mesa dos nossos clientes aí eu tenho certeza valeu pessoal esse aí é mais um vídeo Cláudio Sítio Ebenezer se vocês gostaram de todos os vídeos que nós postamos lá no nosso canal eu peço para vocês senta o dedo no like aperta o sininho de notificação para todos para todos compartilha com seu amigo com seu pai com seu vizinho com a sua namorada com a sua esposa com seu esposo eu queria deixar um salve um abraço para o meu amigo Cristóvão que está lá em Rio de Janeiro é o nosso vídeo do Sítio Ebenezer está lá em Rio de Janeiro e os pessoal estão lá assistindo estão amando está em São Paulo e outras cidades aí está em Salvador meu amigo meu primo Ciro aí também tem assistido e outros aqui da nossa região aqui da nossa igreja Pentecostal do Salvador todos vocês inscritos do meu canal aí eu quero dizer para vocês um muito obrigado que Deus possa recompensar todos vocês as vossas famílias e tem uma frase no meu canal que eu não canso de dizer que a humildade ela é a essência da vida que Deus possa abençoar as vossas vidas estamos juntos e misturados para a glória de Deus Sítio Ebenezer é o que liga